Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito louco, que parece que, assim, o meu canal previa que isso ia acontecer. Mentira, não previa, mas é que é muito engraçado quando as empresas, os jogos que você mais joga e mais grava, se unem e viram uma só. O jeito que eu falei agora, parece que elas deram um merge, né? Elas se juntaram, mas na verdade a EA, que é a empresa do The Sims, do The Sims 3, do The Sims Mobile, do The Sims, todos os The Sims do mundo, do FIFA, ela comprou a Gloop, que é a empresa do Covert, do Diner Dash, do Kim Kardashian, não sei o que, eu só conheço o Covert do Design Home, caso você também conheça o Design Home. Ela comprou, gente, então, assim, as duas empresas que mais vão atrás de dinheiro, elas se uniram. Hoje eu tô aqui pra comentar sobre essa união das duas, eu li bastante sobre, eu li a carta oficial da EA sobre isso, e a Gloop foi comprada por 2.1 bilhões de dólares. Pois é, gente, bilhões. Então, assim, a Gloop Mobile era uma empresa bem grande de jogos mobile, então o foco dela era só joguinho para celular, isso mesmo. E a EA é uma empresa muito antiga, a Gloop também era antiga, e a EA existe há muitos anos atrás, assim, antes, né, de celulares. Tem muita coisa que a EA tem, a EA é uma empresa realmente enorme, a Gloop tinha 800 funcionários, a EA eu nem sei quantos tem. E a EA, ela começou agora, assim, com essa coisa de jogos mobile, que é o The Sims Free Play, começou a choca do The Sims Free Play, e daí a gente tem o The Sims Mobile, a gente tem... Não consigo lembrar de mais nenhum, deve ter algum do FIFA. Mas a EA tem vários jogos mobile, só que ela não é, assim, muito focada em jogos mobile, né, o foco dela mesmo, o ponto forte dela são os The Sims e os jogos de computador. Então, ela quis investir nesse lado mobile. Por quê, gente? Porque os jogos mobile, atualmente, é o mercado de jogos que dá mais dinheiro, é o maior, mais lucrativo mercado de jogos atualmente. Então, a EA sabe que, talvez, coisas de computador fiquem mais pra quem tem computador, óbvio, né, isso é óbvio. Mas pra quem é, tipo, igual eu, igual pessoas que compram um computador justamente, assim, pra jogar... No meu caso, não é só pra jogar, mas vocês entenderam. Até porque eu sempre gostei de jogos de computador e eu passei por momentos que eu não conseguia jogar um certo jogo, porque o meu computador não aguentava. Então, tem muita gente que compra o PC Gamer, né, o famoso PC Gamer pra jogar. E essas pessoas, né, pelo... até pelo fato do preço do computador, estão se tornando, assim, um grupo menor. Então, a EA quer investir com razão no mercado mobile. Então, ela, como uma grande empresa, ela foi atrás da maior, eu acho que era uma das maiores empresas de jogos mobile, que foi a Google. Agora, quais são os possíveis desdobramentos, principalmente para o Covid, que não é o maior da Google Mobile, ou pelo que eu soube, é um dos maiores. Mas quando eu li algumas matérias, ninguém nem citava o Covid, enquanto a partir de algumas citavam o Covid, o Design Home. Então, eu fiquei um pouco, assim, confusa a respeito da posição do Covid, mas em relação ao tamanho. Mas a gente sabe que ele é grande, a gente sabe que tem milhões de jogadores no mundo inteiro. Então, vamos falar dos desdobramentos do Covid com essa... essa nova compra, né, essa nova aquisição da EA. Primeiro que, vamos falar de como funcionam os jogos mobile da EA atualmente. Vocês conhecem aqui o The Sims Mobile que eu gravo. Eu joguei, assim, mais de 30 vídeos com ele normal, sem nenhum tipo de rag, sem nenhum tipo de dinheiro infinito. Joguei ele cru, do jeito que ele veio ao mundo, sem comprar nada. E vocês viram como era difícil. Esses meus vídeos tinham 4, 5 minutos, porque eu não tinha o que fazer, por não ter recursos suficientes pra jogar o jogo de uma forma rápida e completa. Ou até evoluir, normal, tipo, quero casar com alguém. Cara, você vai ter que jogar por uns 3 dias pra você casar com alguém pela primeira vez, ou ter um filho. Foi bem difícil gravar o The Sims Mobile por muito tempo. Eu pensei em desistir do The Sims Mobile. E muita gente ficava falando pra eu colocar o Dinheiro Infinito, e eu, sendo uma desenvolvedora de jogos, eu era meio contra isso. Porém, gente, tava impossível de gravar. Se vocês quiserem ver com seus próprios olhos, podem voltar, dar uma olhada. Eu vou deixar a playlist aqui pra vocês darem uma olhada. Vocês assistem, sei lá, o primeiro vídeo, caso você não curta muito. Daí você assiste, tipo, um vídeo ali no meio. E daí assiste o primeiro vídeo, Dinheiro Infinito, que você vai ver a diferença. Então, assim, o que isso significa? Que os jogos de um celular da EA são extremamente caros. Caros dentro do jogo, porque o jogo é grátis. Mas, pra você evoluir, pra você ter tudo o que você quer, pra você completar missões, você precisa gastar dinheiro. Se você não baixar o hack. A gente já vai chegar aí. Ou seja, essas comprinhas que tem dentro do jogo, por exemplo, no COVID, comprar um acessório de cabelo, ou no The Sims Mobile, comprar um pacote, comprar um cupcake, pra você fazer as coisas mais rápidas, são chamadas de microtransações. As microtransações da EA, elas bombam, elas acontecem demais. Tem microtransação pra caramba, mais do que no COVID. E elas são forçadas. Ou seja, você precisa comprar a P2W, aquela coisa que a gente já comentou sobre o COVIDzinho. Isso me deixa preocupada, por quê? O COVID já tá caro. Agora, como a empresa que, assim, né, adora fazer microtransação, o tempo todo, tudo que você tem, precisa de microtransação. Gente, do The Sims 3, que é um jogo de PC, pro The Sims 4, vocês não tem noção da diferença de preço e de coisas? Tipo, eu entendo o preço aumentar. Mas quando eu pagava R$70,00 numa expansão do The Sims 3, vinha todo tipo de bicho, vinha hamster, gato, cachorro, cavalo, cobra, tartaruga, passarinho. E no The Sims 4, se você quer hamster, você tem que comprar um pacote. Se você quer cachorro e gato, você tem que comprar outro. Se você quer outro bicho, não tem, porque eles não fizeram. Então, acho que vocês pegaram aí a essência da EA, que é, assim, dinheiro. E não ouviu jogadores, assim, como a nossa queridíssima Klu. Klu? Inventei o nome. Ou seja, se o COVID já tá caro agora, a única coisa que ele tá forçando, que parou até de forçar, que é bem passivo, é o passe COVID Collection. Imagina o que vai acontecer agora. Eu também não sei o que vai acontecer. A gente tem algumas opções, né? Por exemplo, o jogo continuar igual. Ou a EA enfiar um monte de microtransação dentro do nosso adquirido jogo, COVID Fashion, e deixar ele, assim, mais difícil do que ele já tá pra quem começa agora. Porém, gente, não sei se vocês são da época, se vocês lembram do Cache. Vou deixar um vídeo aqui sobre o Cache, quando ele ainda existia no COVID. O que que era o Cache? Era o dinheiro. Cache é dinheiro. Mas você podia fazer esse dinheiro. Eu nunca fiz de tonga, infelizmente. Mas você podia fazer esse dinheiro. Você podia comprar de outras pessoas. Óbvio que isso era tudo, assim, pirataria. Era clandestino. Não sei se é pirataria a palavra certa. Mas era fora do jogo. Tipo, você fazia uma conta nova e mandava dinheiro pra sua conta principal. E fazia isso diversas vezes. Até conseguir, sei lá, 100 mil. Eu gosto de economizar, então eu não fazia o Cache. Mas aí o COVID veio ano passado e deu um fim nisso. No exato dia que eu ia gravar, fazendo o Cache pela primeira vez. Mas ele veio e deu um fim nisso. Acabou o Cache no COVID. Acabou esse hack no COVID. A gente pode chamar de hack. Só pra todo mundo entender. Que eu acho que tem gente que não joga COVID que tá vendo isso também. Ou não era da época. Em contrapartida, a EA, ela deixa tudo passado. É muito fácil de você baixar o The Sims 3, o The Sims 4, de graça, sem pagar um real. É muito fácil de você colocar dinheiro infinito no The Sims Mobile. Se você tem um Android. Lembrando, né? É muito fácil de você baixar um The Sims Freeplay infinito. Então a EA, ela não dificulta a pirataria. Podemos dizer dessa forma. Ela não corta essas coisas da pirataria e de hack, de dinheiro infinito. Tanto no computador, que é mais difícil de fechar. Quanto no celular, que é, tipo, bem mais fácil de você cancelar alguém de usar dinheiro infinito. Ou seja, a gente tem uma chance aí de, talvez, abrir mais portas pra pirataria do COVID. A gente conseguir jogar com bastante dinheiro de novo. Não sei. É uma chance. Já que a EA, ela deixa passar muita coisa dessa. Porque não deixaria passar nos outros jogos. Agora, vamos falar sobre o que pode acontecer com o COVID. Como é uma empresa muito grande, a EA. Talvez o COVID tenha a chance de ser esquecido no churrasco e ficar do jeito que ele tá. Ele pode ser focado. Se ele for focado virar o jogo principal, o jogo que vai ser investido. A gente tem muitos pontos bons e muitos pontos ruins também. Pontos bons seria que a EA tem várias parcerias legais. Com o Moschino, com a Mac. Pode botar muita coisa pro jogo. Pode entrar peça do Moschino. Pode entrar peça... Maquiagem nova, enfim. Pode dar muita coisa boa se a EA focar no COVID. E a gente pode ter várias peças legais no jogo. Porém, a gente não vai conseguir comprar elas, né? Porque dinheiro falta. E se eles se focarem, eles vão... Eu acredito, do fundo do meu coração, que eles vão arrumar todos os bugs e todas as coisas PIs que tem no jogo. Pra focar ele, pra falar, olha só, EA, COVID fecha, uhul. Eu acho que eles vão arrumar isso se eles forem focar no jogo. Tipo, o chapéu e o cabelo do suado. O suporte, com certeza, vai ser mais ágil. Porque é uma empresa bem maior, né? Também, óbvio. Sempre lembrando que tem a chance do COVID continuar igual. Continuar com a Crowdstar, que é a sub-empresa da Gloo. E não mudar nada. E continuar com as minhas pessoas na equipe pra continuar essa porcaria. Mas, pode ser também que a EA assuma essas partes e tenha um suporte mil vezes melhor. Porque a EA é uma empresa enorme, né, gente? Eles contratam suporte, sei lá, de qualquer lugar. As pessoas vão resolver o seu problema. Tomara. Mas, sempre lembrando, gente, que a EA é uma empresa que vai muito atrás de dinheiro. Ela virou muito mercenária depois de um tempo. Ela ignora muitos pedidos de jogadores, assim como o COVID. Mas, querendo ou não, o COVID vai subir. Vai ser mostrado como um jogo da EA. Talvez até propagandas dele apareçam no The Sims Mobile. Então, muita gente que assiste meu canal que joga The Sims Mobile. Muita gente que joga The Sims Freeplay, The Sims Mobile. Vai se unir. O COVID vai aumentar. E se ele aumentar e tiver mais pessoas, a gente tem uma maior chance de pedir pelas coisas que eles ignoram, né? A gente tem mais chance de falar, cara, que coisa feia. Você bota um chapéu, o cabelo fica cortado. Isso é feio, isso é horrível. A gente tem chance de melhorar o jogo, porque vai aumentar jogadores. Agora, se o COVID não aumentar o jogador, não fizer nenhuma diferença. E aí, provavelmente, vai deixar ele de lado mesmo com a equipezinha. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe se a Crowdstar, que é a sub-empresa, né? Ela foi contrata junto, óbvio. Mas a gente não sabe se eles vão ser demitidos. Vai mudar a equipe inteira. A gente não sabe se eles vão continuar lá e só vão receber subsídio da EA. A gente não sabe. Esse foi um vídeo cheio de achismos, na verdade. Com base no que a gente conhece das duas empresas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de deixar o seu comentário sobre o que você achou dessa união. O que você achou de tudo que está acontecendo. Tudo que aconteceu. O que você achou das coisas que eu falei. Será que você tem uma hipótese diferente? Comenta aí embaixo. Tchau! Tchau!